É que nem o pastor Eero estava falando, a festa no céu, né? Tu imagina a alegria de Jesus agora em ver vocês tomando essa decisão tão importante, né? Isso é gratificante. E agora, Jesus tem nós como um peixe, né? O peixe agora vai entrar na água. Só que vai ter um momento que o peixe vai querer correr, daí não vai adiantar mais correr. Porque quando toma a decisão de descer na água, o Senhor Jesus fisga o peixe, né? Vai ter um momento que Ele vai te dar linha, mas daqui a pouco Ele vai te puxar de volta, né? Então, eu estou muito feliz por poder estar aqui compartilhando esse momento tão especial de poder ver esse batismo. Um dos primeiros batismos também, eu e o pastor Eero batizamos quando tinha a igreja ali em Novo Hamburgo. Foi tremendo. E aqui também vai ser forte. Vamos estar orando. E eu creio que Deus vai fazer algo forte ainda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos derrubar? Aleluia. E essas jovens que estão tomando essa decisão, eu também...